Todo mundo correndo Aí, não sei que diabo é isso Aí, jogando bomba na comunidade Aí, esses bandes vagabundos aí, ó Bandes safados Ei, caralho, aqui ninguém é bandido não, bandes caralho Jogando bomba na comunidade aí, ó Tem criança, porra, aqui tem criança Tem criança, não faça isso não Tem criança, rapaz Tão atingindo a gente aqui, ó Tem criança, rapaz Tem criança, não faça isso não Ninguém é bandido aqui não, gente Pelo amor de Deus Tão acabando com a nossa comunidade O que é isso, rapaz? Faça isso não O que é isso, rapaz? Tá todo mundo desesperado aqui, ó O que é isso? Faça isso não, rapaz Faça isso não O que é isso, rapaz? Preciso fazer isso não Porque nós estamos jogando bomba na comunidade, rapaz No povo, todo mundo trabalhador Ninguém é bandido aqui não, rapaz Tá um desespero grande aqui, ó Sério mesmo Ô, senhor, que o senhor proteja a gente Nossa família Ó lá o que fizeram com a PC lá, ó PC do seu... Do seu Luiz lá, ó Tocaram fogo na nossa frente aí, ó Entendeu? E agora vamos lá pra ali, ó Vamos lá pra banda do seu Xicaracati, ó É doido isso, é sacanagem, cara, olha Sacanagem mesmo, ó Acabou, tá acabando com tudo Tão acabando com tudo Acabando com tudo, ó, gente É uma tristeza muito grande pra nós aqui dos moradores, ó Eu tô no desespero grande aqui Tá todo mundo desesperado Ninguém sabe o que faz, ó E o pior é que eles jogam bomba pra cima da gente Eles tão jogando é bomba pra cima da gente, entendeu? Tá, começou, vou jogar bomba de gás, ó Bomba de gás Bomba de gás aqui, no orgente, ó É louco, ó Bota de gás aqui, no orgente, 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 ó Obrigado.